Confusão no STF, nem feriado esse pessoal aí dá um tempo, né? Todos estão acompanhando as notícias que Marco Aurélio soltou o traficante aí que comandava o PCC em todo o Brasil e até internacionalmente, André do Rap. Posteriormente a soltura, Fux caçou a liminar, contudo não adiantou, ele já é considerado foragido. Vamos conversar um pouco sobre o tema? Eu sou o Thiago Nunes, sou advogado e vou explicar as anuâncias que ocorreram no caso. Deixe seu like, se inscreve no canal e siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E só para lembrar, estamos aqui num cenário um pouco diferente, não estou no escritório hoje, é feriado, então vamos lá. O importante é trazer a informação. André do Rap está preso desde 2014 em uma prisão preventiva, contudo ele já tem duas condenações após segunda instância e responde a muitos outros crimes. O pacote anticrime veio com um dispositivo que foi inserido no Congresso, de que a cada 90 dias de ofício o juiz reiria avaliar a decisão que mantém o réu em prisão preventiva. Contudo, isso não ocorreu no caso dele e até é uma questão inviável de acontecer. Um dos motivos, se você imagina o número de processos que o juiz tem a cada 90 dias, sem ao menos um fato novo, o juiz revisar de ofício é um tanto quanto temerário, para isso que servem os advogados. Portanto, partindo desse princípio que a prisão se tornou ilegal, porque não houve essa revisão, a defesa entrou com habeas corpus direto no STF, suprindo aí instâncias anteriores, como o Tribunal de Justiça e o próprio STJ, no qual o STJ é que deveria tratar sobre o tema, por ser um caso que fere a lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição e não a Constituição. Mas Marco Aurélio deu a eliminar, decidindo pela soltura. André do Rap disse que ia passar um tempo, segundo a defesa, no interior de São Paulo, mas agentes da polícia acompanharam ele, viram que ele foi em direção a Maringá. Fugues desautorizou o Marco Aurélio, algo aí que é muito raro de se acontecer, um juiz desautorizar o outro, dizendo que a ordem pública pode estar ferida com esse sujeito na rua. Eu acho que isso é bem óbvio, né? E decretou novamente a prisão domiciliar dele. Lembrando que, apesar de ter duas condenações após a segunda instância, ele está em prisão preventiva e não prisão definitiva por causa do último entendimento, no caso do Lula, né, que se entendeu que somente após o trânsito e julgado que pode ser preso. Eu posso fazer até um vídeo sobre o tema, um tema bastante interessante. Se você quiser, deixe os comentários aqui, se você quer saber todos os detalhes, as questões jurídicas que envolvem esse tema. Outra coisa, a polícia perdeu ele, né, mesmo com a prisão decretada, a polícia montou uma mega-operação e não encontrou. Notícia é bem provável que ele está no Paraguai, portanto está foragido. Lamentável essa decisão, o juiz Sérgio Moro deu sua declaração, falou que não era favorável a esse dispositivo. Na época, ele aconselhou o presidente a vetar esse dispositivo, mas o presidente não vetou. O André Mendonça também se mostrou contrário, que agora é o atual ministro da Justiça de Segurança Pública. Na época também se mostrou, diz ele, né, não tem nada oficial, só tem o oficial do Sérgio Moro, se mostrou contrário a esse dispositivo, mas assim não houve um veto. Sendo que houve cerca de 25 vetos, então se vetasse tudo, né, com certeza iria derrubar tudo. E até hoje o Congresso não apreciou esses vetos ainda. Podem vir a derrubar esses vetos presidenciais. Ok, pessoal, eu acho que é isso. Não pegaram tão cedo ele. É lamentável, mas é uma decisão dessa, de um sujeito aí de alta periculosidade, né, ser solto assim. Quem perde é a sociedade. O tráfico de drogas aí tinha quebrado uma perna com ele na cadeia. E é lamentável. Lamentável mais ainda que uma decisão, uma canetada desastrosa de um ministro do STF, gera toda essa repercussão, todo esse caos. Lembrando a todos que também, o dinheiro que vai ser empregado para tentar prender ele novamente, né. Foi muito difícil prender ele em 2014 e agora prender de novo. Essa é a minha opinião. Acredito que a decisão foi muito errada, em primeiro lugar, do ministro Marco Aurélio, por suprimir instâncias anteriores. Acabou de chegar uma notícia também de que o advogado que solicitou, o tal habeas corpus, é sócio de um escritório de advocacia do ministro Marco Aurélio. Eu acho que isso deve ser apurado. Eu acho que cabe aí a PGR investigar isso aí. Porque suprimiu completamente as instâncias, né. Se um juiz de primeiro grau está mantendo uma pessoa presa ilegalmente, no caso, a prisão ilegal se tornou ilegal por causa desse dispositivo da lei anticrime, que a cada 90 dias o juiz, mesmo não havendo fatos novos, deve revisar a prisão, deveria uma segunda instância, o Tribunal de Justiça, analisar, denegando a ordem de prisão e ia para o STJ. Porque ele, porque não envolve questão constitucional. Em tese, no núcleo da questão. Que no caso, o STF só se trata de questões constitucionais. Mas vamos acompanhando o caso. Me siga nas redes sociais, arroba ADV Thiago Nunes. E aqui no canal, se inscreva no canal. Eu vou comentar sobre aquele caso também, daquele rapaz que feriu, confusiu, duas pessoas na manifestação do BLM. Não dá para falar aqui, senão o YouTube corta. Mas você sabe quem é. Já foi um julgamento dele. E eu vou fazer um vídeo aqui sobre o caso. Então se inscreva no canal para não perder esse vídeo. Vai ser muito bom. Um abraço. E até o próximo vídeo.